Tradição aqui da cidade de Brumenau Pra gente é uma grande alegria estar podendo demonstrar o nosso trabalho nesse evento Temos sido convidados para estar mostrando o nosso trabalho que a gente desenvolve na nossa entidade que é um trabalho de danças folclóricas danças de punho nativista e punho folclórico E hoje a gente traz para demonstrar aos amigos então Três danças que inclusive, por escolha dos nossos instrutores são ritmos que hoje foram aqui apresentados que são os seguintes temas coreográficos então O shot de duas damas, o valeirão ensapateado e por último, mas não menos importante a valsa de mão trocada Então a gente apresenta agora e eu peço um aplauso para os amigos a envernada artística, sentimento e tradição Obrigado. A程 deuda